Hoje vamos ver plantas variegata, que estão muito bonitas, hoje está bem colorido por aqui. Então resolvi mostrar para vocês aqui algumas lindezas, eu sou apaixonada, tá gente, em plantas variegata. Então, por isso, tenho certeza que tem muitas pessoas aí que gostariam também de ver algumas aí. E já gostaria de pedir para você deixar seu like, compartilhar, comentar que tudo isso é muito importante aqui para o desenvolvimento do nosso canal. E vamos lá para nossas plantas variegata, tá bom? Vou começar aqui com essa grandeza, que é uma planta linda. Ela está enorme, logo eu vou ter que podar ela. Cresceu muito, está uma bola gigante. Eu já tenho vídeo dela aqui no meu canal, falando o nome dela, tudo. É uma planta muito bonita, uma variegação bem linda. Essa daqui já passou com aquelas pontinhas rosinhas. Agora ela está só branca e está muito linda ainda. E eu estou até com pena, olha, vou até dar uma afastada aqui. Estou até com pena de podar. Mas, por enquanto, vou deixar ela assim, porque ela está muito linda. Vamos ali para a nossa próxima. Essa daqui é aquela grandona lá que eu falei que é uma bolona. E que ela está com as pontinhas, essa está bem diferente, olha. As pontinhas bem rosinhas. Aquela lá, acho que bate sol ali 24 horas por dia, pega muito sol. Então, ela não fica com esse rosadinho nas pontas. Mas é uma planta muito bonita, arbústica e muito ornamental aqui no meu jardim. E aqui está saindo umas folhinhas até brancas, olha que linda. Muito bonita. Vamos para mais algumas. Aí aqui, ó, eu tenho essa trandescântia também. A gente fez esse vaso junto aqui. Foi um vídeo que eu também fiz. Olha como está linda. Cor maravilhosa. E tenho ela, as duas estão juntas aqui. Ela queimou um pouco no sol, olha. Esses dias está bem quente aqui. Essa é a branca. E essa é a roxa, maravilhosa. Ela é muito bonita mesmo. E eu coloquei ela para pegar sol da manhã. Olha como está linda. Maravilhosa. Então, aí aqui, ó, eu tenho essa espirradeira também, variegata. Está com bastante florzinhas. Também é uma plantinha que eu fiz de muda. Está bem bonita. Uma espirradeira. Muito linda. Eu nunca tinha visto. Eu fui passear no Garten, na Itália. E daí, de lá, eu trouxe essa muda. Está bem bonitinha. Deixa eu ir para mais uma aqui. E essa aqui, ó. É uma espécie também pendente. Muito linda. Variegata. Aqui é muito usado como repelente, para fazer repelente. Muito bonitinha. Eu gosto de colocar nos arranjos, mas dessa vez eu quis deixar ela sozinha. Muito bonita. Eu vou tentar deixar o nome de todas aí na telinha, tá bom? Porque na hora que você está gravando, você não lembra. Então, aí eu vou passar para vocês. Então, essa é mais uma variegata aqui que eu gosto. E aqui também, ó. Essa está num arranjo, num vaso. Muito bonita também. Tem um cheiro bem gostoso. Um cheiro bem forte. E ela é muito bonita. Para fazer arranjos. Cornus, né? Uma alba variegata também muito bonita. Uma planta arbústica. Muito usada também para ser caviva. Muito linda. Essa planta. Essa é uma cornus. Cornus alba variegata. Muito bonita e muito usada também, né? Para dividir aí os quintais. E aqui essa osta variegata também muito bonita. Ela fica linda também para plantar ela em arranjo. E também no chão. Muito bonita também para entradas, né? Muito linda também. E aqui, gente, ó. Esse daqui é um gerânio variegata. Que já está me acompanhando aqui. Já é o terceiro ano. Eu consegui... Eu deixei ele na estufa esse ano. Para não precisar ficar comprando todo ano. Porque é muito difícil. Não é sempre que você encontra. E ele não é uma espécie, assim, fácil de encontrar, né? Ele é uma planta considerada e rara. Que é esse gerânio. Olha a cor da flor dele. Coisa linda. É muito lindo. Olha. Um vermelho muito ativo. Olha que lindo. Maravilhoso. Então, esse aqui é um gerânio variegata. Que está me acompanhando aqui. Eu acho que é o terceiro ano já. Eu sempre estou mostrando ele. Mas esse não é porque eu estou comprando todo ano, não. É porque eu estou salvando mesmo. Quando chega o outono, eu já levo lá para dentro da estufa. Para eu poder ter ele novamente. Já fiz várias mudas. Porque eu não quero perder, né? É uma planta aí muito linda também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe para mim aí seu like, comenta, compartilha. E para você aí que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Para você não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau.